TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Sandra Brito e esse é mais um Cultura na TVC. Nosso encontro semanal, você sabe, é preparado com muito carinho para levar até você as melhores dicas para o seu fim de semana. Aqui falamos sobre arte, música, literatura, passeios, cultura. E nós estamos em Petrópolis, no canal 16, em Nova Friburgo, no canal 5, em Teresópolis, no canal 21, em Três Rios e Paraíba do Sul, no canal 3 e em Pati do Alferes, canal 16. É sempre muito bom poder chegar à casa de cada um de vocês. E só lembrando, toda a nossa programação também está disponível no nosso site da TVC e nas redes sociais, o YouTube, o Facebook, o Instagram. Vale a pena conferir nossos canais. Vem interagir com a gente! E no programa de hoje, você vai ver. Vamos fazer um passeio até a Suíça para visitar o belíssimo Chateau de Chilom. Uma entrevista com o cantor Guzmão Santo, que fala a respeito de sua carreira e dos planos para 2022. E no quadro Trilhas Literárias, falaremos sobre Lord Byron, um dos grandes nomes do romantismo inglês. O programa de hoje está repleto de atrações. Faremos um breve intervalo e voltamos a seguir. Não saia daí! O Chateau de Chilom foi construído no século XII, sobre uma ilha de pedra, em uma posição estratégica e, ao mesmo tempo, protegida. Os duques de Savoy controlavam o tráfego do norte e do sul da Europa e tiveram seu esplendor durante os séculos de XIII a XVI. Este castelo inspirou obras de escritores mundialmente conhecidos, como Vitor Hugo, Henry James e Lord Byron. Eu estive por lá e vou dividir essa visita com vocês. Acompanhem comigo! Acompanhem! 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 Tchau, tchau. 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 Hoje vamos conversar com o cantor Guzmão Santo, um cantor petropolitano que já passou por várias bandas e que vem atraindo multidões em seus shows. Oi, Guz, seja muito bem-vindo ao nosso programa. É uma alegria imensa tê-lo conosco. Oi, Sandra, muito obrigado pelo seu convite, participar do seu programa, um espaço maravilhoso para a cultura e para as artes de um modo geral. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Geralmente virá aquela voz, né? E eu acho que, aí fui estudar técnica, vocal e tal, estudei pra caramba, mas hoje em dia eu acho que o bom cantor é muito próximo de um grande ator. Ele tem que interpretar, na verdade, isso é o que acontece. Então, porque é engraçado, porque às vezes você vê um cara que está muito acostumado a fazer rock pesado, o cara às vezes vai cantar uma coisa mais pop, mais limpo, e ele vai com todos aqueles trejeitos do cantor mais pesado, e às vezes ele não pode se esquecer que quem tem que brilhar é sempre a música, a composição, a canção. Você, o cantor, o intérprete, ele é só um instrumento, ele é só um veículo pra realmente tornar aquela visão, aquela canção, o mais fiel possível à ideia do compositor, entendeu? E é isso, o rótulo, o rótulo lá, vocalista de rock, realmente a maior parte dos meus trabalhos foi cantando rock, foi cantando heavy metal e tal, mas, e assim, tenho orgulho disso. Mas, eu acho que até como artista, eu tenho dificuldade em me rotular, como, ah, você é o quê? Você é produtor? Você é cantor? Você é compositor? Você é professor de canto? Eu acho que isso é tudo um grande mosaico, uma obra de uma vida inteira em que eu acabei realizando um monte de coisas e um monte de parcerias, enveredando, não por caminhos diferentes, eu acho que isso é um grande mosaico, são pequenas peças aí da minha trajetória. O ano de 2021 tem sido o ano da retomada da esperança, né? Apesar de tantas perdas e tantas tragédias. Como você tem sentido o público, após quase dois anos de hiato dentro desse setor musical? A Volta aos Palcos trouxe pra você essa mesma sensação de renascimento, de ressignificação, que, em geral, nós como plateia sentimos ao assistir a um show ou um espetáculo cultural. Na verdade, antigamente as pessoas, quando queriam ouvir música, elas caminhavam por milhas e milhas e milhas e iam pra outra cidade, onde, de repente, tinha alguém que ia tocar um alaúde, alguém que ia tocar algum instrumento, que ia fazer um recital. A música meio que virou uma coisa engraçada, porque ela nunca deixou de ter o espaço dela, quer dizer, se você for assistir um filme ou se você for jogar um videogame e tal, a música é sempre presente. Todas essas experiências, elas têm a música como uma moldura, mas a música acabou ganhando um aspecto meio secundário, pelo menos superficialmente. E esse ano aí, de 2021, foi uma coisa impressionante, né? Agora que a gente está começando a retomar a vida, depois de tanta coisa horrível que aconteceu na vida de tantos de nós, tantas perdas e tal, eu acredito muito que exista uma demanda reprimida. As pessoas precisam sair de casa, as pessoas precisam socializar, as pessoas precisam se divertir, né? Porque, na verdade, a gente fala muito do vírus e fala muito de tudo de pesado que ele trouxe, mas a questão do tanto que isso afetou mentalmente as pessoas, tem muita gente que não contraiu o vírus, mas está muito dançado mentalmente. Então, acho que a música é uma das melhores soluções, um dos melhores elixires, se é que o plural de elixir seja esse. Música é uma das melhores coisas, um dos melhores remédios para a alma, né? Então, há essa demanda reprimida, eu tenho feito bastante show nos últimos dois meses, sei lá, desde essa retomada, faço bastante coisa agora no Natal, tem alguns shows aqui em Petrópolis, em Praça Pública do Natal Imperial, a gente vai fazer duas apresentações, no dia 12, que é um domingo às 4 da tarde, no dia 16, que é uma quinta-feira, às 8 da noite, às 20 horas, na Praça da Liberdade. E tem sido muito gostoso, né, cara? Porque além das pessoas estarem precisando ouvir música, a gente como artista é muito diferente, a gente fez muita live, muita colaboração com outros artistas, muitos vídeos em casa, trabalhei bastante, foi muito bom porque eu acabei gravando um monte de coisas que normalmente eu não gravaria, tocando um monte de coisas que eu normalmente não tocaria, mas a coisa de estar no palco, olho a olho ali com as pessoas, sabe? Sentir o calor, o feedback de todo mundo ali, eu acho que é um combustível gigante para a alma do músico, e estou muito feliz com essa retomada, e por estar vendo a agenda cheia, e por estar vendo tantos amigos músicos aí, e o pessoal da equipe, os técnicos e tal, que sempre trabalhavam com a gente, todo mundo que passou muito aperto, além de espiritualmente, aperto financeiro mesmo, questão de subsistência, pagar suas contas, muito bom estar vendo todo mundo começar a se mexer de novo, de verdade. Tem sido muito bom ver você arrebentando pelos palcos da região, sempre com muita energia, com muito talento. O que podemos esperar de Guzmão Santo para 2022? Vem coisa boa por aí? Sandra, obrigado pelas suas palavras. Espero que o que 2022 traga, na verdade, mais música, mais oportunidade de eu me apresentar. Estou querendo fazer um dos meus projetos da pandemia, foi junto ao meu irmão Jaime, a gente construir um estúdio bem bacana, e a gente está muito na reta final dessa construção também. e uma das coisas principais dessa construção do estúdio, eu estava muito afim de fazer um disco novo, o meu segundo disco solo, que ele já está quase que inteiramente composto, todo na reta final dele também. E é isso, eu tocar sempre com, nossa, uma alegria enorme, tocar com os músicos, que eu tenho a oportunidade de dividir o palco. A gente é de uma cidade, Petrópolis, que, nossa, é um celeiro de talentos, eu acho que até um fenômeno, me lembra muito Seattle, nos Estados Unidos, que é de onde veio aquela onda Grunge, que surgiu Nirvana, Pearl Jam e tal, que é uma cidade onde chovia muito e as pessoas realmente meio que se recolhiam e estudavam. Então, por isso que eu acho que Petrópolis sempre teve uma tradição grande nessa parte musical, nessa parte artística, por conta dessa, até da questão climática, né? E o pessoal tem que ficar dentro de casa mesmo e começa a criar coisas para enlouquecer, escrever e compor e tal. Então, eu tenho a honra, o privilégio de sempre estar acompanhado por alguns dos melhores músicos daqui, dessa cidade que tem tanta gente incrível tocando, fazendo música. E é isso que eu espero para 2022, poder fazer mais música, poder criar mais música, me apresentar mais vezes para as pessoas e meio que tentar recuperar esse tempo, entre aspas, perdido, né? Desses quase dois anos aí em que a gente ficou mais recolhido do que qualquer outra coisa. E depois de todo esse papo, eu só posso agradecer a você pela gentileza de ter participado do nosso programa. É sempre muito bom receber aqui talentos locais, pessoas que, como você, elevam o nome da nossa cidade a um outro patamar. Que o próximo ano seja de muita saúde, muitas parcerias e de muito sucesso. Eu sou fã de carteirinha. Vida longa, Guiz! Obrigado pelos seus votos aí, Sandra. Obrigado por acompanhar meu trabalho, obrigado por acompanhar minha carreira e espero que, em breve, a gente esteja juntos presencialmente nos shows. Tá joia? Grande abraço. Valeu a todo mundo que está assistindo. Tudo de bom. E, claro, vamos curtir um pouquinho do trabalho do Guzmão Santo. Se ele estiver se apresentando na sua cidade, não deixe de assistir ao vivo. Confiram comigo. o que está assistindo ao Guzmão Santo. No regrets Nothing is what I see Do we get what we deserve? How do we get in there? Questions find an answer Elements are danger to get tamer Look just like a desperado Feel like a lonely communicator Says you don't belong in here But no one's near Disappear Take a seat here And watch it unfold Right now Welcome to The Common Confer Wonder why Look at you there A piece of body Punishment for you and I Is life of all extremes Dreams 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 In the Oh Maybe Or Things Are you O que é isso? O que é isso? E chegou o momento de conhecermos mais um grande nome da nossa literatura. É hora de mais um Trilhas Literárias. Música George Gordon Noel Byron, conhecido como Lord Byron, nasceu em Londres, na Inglaterra, no dia 22 de janeiro de 1788. Em 1791, ficou órfão de pai. Com sete anos, se apaixonou por sua prima, Mary Duffy. Byron vivia mergulhado em leituras. Em 1798, com dez anos de idade, herdou o título de um tio-avô, que foi assassinado, tornando-se assim o sexto barão dos Byron. A carreira literária. Após entrar na Trinity College de Cambridge, publicou seu primeiro livro de poesias, Horas do Ócio, de 1807, que foi mal recebido pela crítica da prestigiosa Edinburgh Review. Byron respondeu com o poema satírico, Bardos Ingleses e Críticos Escoceses, de 1809. Nesse mesmo ano, com 21 anos, ingressou na Câmara dos Lordes e pouco depois partiu com dois amigos em viagem pela Europa e pelo Oriente Médio. Esteve em Portugal, Espanha, Grécia, Albânia, Malta, Turquia. Seus amigos retornaram, mas Byron ficou na Grécia, onde manteve um caso com Nicolas Giraud, um jovem grego que salvou sua vida quando contraiu malária. Giraud conheceu o poeta provavelmente em 1810, enquanto Byron encontrava-se em Atenas. Lá passaram muito tempo juntos. Diz-se que Giraud ensinou a Byron o italiano e que foi seu colega de viagem na Grécia. O poeta pagou a educação do jovem e deixou escrito em seu testamento que Giraud deveria receber na sua morte cerca de 7 mil libras. Mais tarde, o testamento foi alterado e Byron o excluiu de seus beneficiários. Peregrinação de Childe Harold De volta à Inglaterra, Byron publicou os dois primeiros cantos de Peregrinação de Childe Harold, 1812. Um longo poema em que narra as andanças e amores de um herói desencantado, ao mesmo tempo em que descreve a natureza da Península Ibérica, Grécia e também a região lá na Albânia. A obra foi um enorme sucesso, um sucesso imediato. Matemática 1 e 2 Em 1815, Byron casa-se com a matemática Anne Isabelle Milbank. Após um ano de casado, Anne pediu o divórcio, escandalizando a sociedade inglesa, que o associou a rumores de incesto do poeta com sua meia-irmã, Auguste Leif. O casamento de Byron e Anne foi breve e marcado pelas traições do poeta. Ele havia se casado com ela porque estava endividado e a família dela era muito rica. Cinco semanas depois do nascimento de Ada, a filha do casal, Anne não pôde mais suportar os casos do marido e o abandonou. Ela, então, cuidou da educação da filha, despertando na mais nova o interesse pela matemática. Aliás, a filha de Lord Byron está listada como uma das 20 mulheres que mudaram o mundo. A cientista Ada Lovelace é considerada a primeira programadora de computador. Matemática, ela escreveu o primeiro algoritmo do mundo. Sua contribuição para a máquina analítica mudou o rumo de tudo o que foi criado nas décadas seguintes. Contar a vida de Ada daria outro trilhas literárias, sem dúvida. Suíça Após o divórcio, Byron resolve deixar a Inglaterra e muda-se para a Suíça. Ainda em 1816, escreve o canto terceiro da peregrinação de Childe Harold. Em 1817, Byron publica o poema dramático e enigmático e também demoníaco, Manfred. Em Genebra, viveu com Claire Clermont, com quem teve uma outra filha, a Legra Byron. Mais uma vez, o poeta ignorou os pedidos da companheira para que ficasse ao seu lado e assumisse a paternidade da menina. Poucos anos depois, Byron providenciou um convento para que a filha pudesse ser educada. Doente, a menina pediu que o pai a visitasse. Mas ele não foi. Alegra faleceu aos cinco anos e três meses de idade. Radicou-se depois em Veneza, onde levou uma vida agitada e, também, licenciosa. Em 1818, compôs o conto quarto de Childe Harold e Beppo, uma história veneziana, na qual ridiculariza a alta sociedade de Veneza. Em 1819, começou o poema Herói Cômico, Dom Juan, uma sátira brilhante, mas que, infelizmente, deixou inacabada. No mesmo ano, ligou-se a condessa Teresa Quintilote, partindo para Ravenna, onde participou das conspirações dos carbonários. Características e influências Lord Byron criou diversos personagens sonhadores e aventureiros que desafiavam as convenções, como nós falamos no comecinho. Ele mesmo, com sua vida agitada, foi o típico herói romântico. A figura de Byron confundia-se com a de seus heróis. Era orgulhoso, irreverente, melancólico, misterioso, mas também conquistador. Como moda literária, o baironismo se espalhou pela Europa, até as últimas décadas do século XIX. Uma aura de mito foi sendo criada em torno de seu nome, gerando imitadores e admiradores por toda parte. No Brasil, a segunda geração romântica ficou também conhecida como baironismo, o famoso mal do século. Álvares de Azevedo é o poeta brasileiro que mais reflete a influência de Lord Byron. A morte Defensor da liberdade, engajou-se em vários movimentos revolucionários. Em 1823, Lord Byron foi nomeado membro do Comitê Londrino pela independência da Grécia, indo combater ao lado dos gregos contra as forças turcas. Morreu como um herói exilado em terra estrangeira. Lord Byron faleceu em Missolong, ao lado dos combatentes gregos, no dia 19 de abril de 1824, após contrair uma misteriosa febre. Adorado na Grécia, ele foi embalsamado e seu coração retirado e enterrado em solo grego. Os restos mortais foram levados para a Inglaterra, mas a abadia de Westminster se recusou a enterrá-lo, alegando que ele era um pecador. Byron foi enterrado próximo à abadia de Newstead, ao lado de sua família. O Prisioneiro de Shilon Hoje mostramos nossa visita ao castelo de Shilon e, claro, o lugar está intimamente ligado à poesia de Byron. Após conhecer a beleza do castelo e do lago de Genebra, na Suíça, o autor inspirado na prisão do mais famoso prisioneiro do castelo, o monge François Bonivar, que ficou preso por quatro anos por incitar o povo a revoltar-se contra a casa de Savoia, Byron escreve sua obra-prima, O Prisioneiro de Shilon e outros poemas, de 1816. O poema narrativo, composto por 14 estrofes, foi escrito como um monólogo dramático em estilo simples e direto. Trata-se de uma acusação comovente da tirania e um hino à liberdade, como mostra a estrofe 14. Ignoro os meses, os dias e os anos. Não os contei, não fiz anotações. Não acreditava que meus olhos ainda se abrissem e que fossem limpos da poeira do tempo. Mas os homens, afinal, me libertaram. Não perguntei porquê e nem onde estava. Não me importava a distância nem o tempo. Estar preso ou livre estava no mesmo. Pois aprendi a amar a desesperança. Agora que a liberdade se aproxima e todas as correntes serão partidas, percebo que estas grossas paredes são para mim, uma ermida somente minha. E sinto como se elas estivessem a chorar e como se fossem o meu segundo lar. As aranhas se tornaram minhas amigas e eu as observo no seu soturno labor. Vi os camundongos brincarem ao lugar. Por que deveria me sentir inferior a eles? Se vivemos todos sob o mesmo teto. Naquela quietude onde aprendi a viver, minhas correntes e eu ficamos amigos. Uma longa convivência mútua tornou-nos o que somos, ainda que eu tenha recuperado esta enfadonha liberdade. Lord Byron E quem visita o Chateau de Chilon pode ver, ainda hoje, a assinatura deixada pelo poeta em uma das colunas do castelo. Apesar da conduta duvidosa que teve ao longo da vida, não há como não reconhecermos o talento desse grande poeta, o ícone de toda uma geração de escritores ao redor do mundo. Certamente você já ouviu falar dele no segundo ano do ensino médio, não é? Fica então nossa sugestão de leitura. E você, quem gostaria de ver no próximo programa? Aguardo sua sugestão. Até semana que vem! E assim vamos terminando mais um programa. Inscrevam-se também em nossas redes sociais. É sempre muito bom encontrar vocês também por lá. Muito obrigada a todos pelas mensagens, pelo carinho e também pela audiência. Desejo um excelente fim de semana a todos vocês, cheio de saúde e cultura. Semana que vem estaremos de volta para mais um Cultura na TVC com Sandra Brito. Até lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! TVC. A TV do Correio da Manhã.